2 xícaras de farinha de trigo 1.5 colher de chá de sal 1 quarto de xícara de azeite 15 gramas de fermento químico 1.5 xícara de leite morno Depois de misturar bem todos os ingredientes, sobe a massa de 10 a 15 minutos. Espalhe um pouco de farinha de trigo para a massa não grudar Com o auxílio de um bolo de macarrão, abra bem a massa Escolha um recheio da sua preferência e espalhe sobre a massa Enrole a massa e feche bem as laterais Faça o desenho da sua preferência Asse o pão por 90 minutos ou até ficar bem douradinho E aí, bora provar? E não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo Beijo da Di e até a próxima receita!